Baixou um sabor do bravo na morena Baixou um sabor do bravo na morena Demendo que nem em mar, no tronco da jurema Dizendo não tem amor, hoje eu só vou me afastar Depois que eu tomo a goró, eu deixo ela me amorar Ai amor, ai amor, ai amor Ai amor E cadê naná E cadê naná Mandinga é pra mandingueira Mandinga é pra mandingueira Mandinga é pra mandingueira Mandinga é pra mandingueira E cadê naná Mandinga é pra mandingueira Baixou um caboclo bravo na morena Gemendo que nem em mar No tronco da jurema Dizendo não tem amor Hoje eu só vou me afastar Depois que eu tomar goró Eu deixo ela namorar Ai, 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 pediu Bela e charuto Azeite pra lambuzar O lindo corpo morindo, farinha pra misturar Gritou, moço, faz logo tudo, pra um troço não te pegar Com medo eu saí correndo, gritei e chamei Naná Oi, Naná, Oi, Naná, Oi Ei, cadê Naná, Mandinga é pra mandingueira Mandinga é pra mandingueira Mandinga é pra mandingueira Ei, cadê Naná Fala, Naná Ei, cadê Naná Mandinga é pra mandingueira, sim Mandinga é pra mandingueira Mandinga é pra mandingueira Mandinga é pra mandingueira Baixou o caboclo pra Buna Morena É só mandinga, é só mandinga, hein? Baixou o caboclo pra Buna Morena Gemendo que nem ema No tronco da Jurema 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 Baixou o caboclo pra Buna Morena